Lique Gás, boa tarde. Tá bom, Jovem? A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Termina nesta sexta-feira, 6 de abril, o prazo para pagamento do IPVA 2018 para veículos com placas de número final 3. Até o momento, foram arrecadados com IPVA 2018 mais de R$ 1,5 bilhão, conforme divulgado pela Receita Federal. O montante representa cerca de 57% da expectativa da arrecadação que somente para este ano passa dos R$ 2,5 bilhões. Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos poderão receber desconto de mais de 15%. Para quem não foi multado há dois anos, o desconto pode chegar a 10%. E para quem ficou um ano sem infrações, o desconto pode chegar a 5%.